Ele diz que você é a barquinha, mas é só você sair Isaías, que tristeza é essa, macho? Coxinha, é porque tu não sabe quem é que vai embora aqui da empresa, senão tu ia ficar triste também Quem é Isaías? É o Gustavinho, nosso gerente Já vai tarde essa cardiça Que é isso, Coxinha? Tu faz errar, pal Gustavo foi o melhor gerente que teve até hoje Só se foi pra você, porque eu mesmo considerava ele gerente Pense no caba fraco, já sei porque que ele saiu O que foi, Coxinha? Ou foi roubo ou desvio de mercadoria Que é isso, Coxinha? O Gustavinho, rapaz, não é capaz de fazer isso, não Ele foi chamado pra ser gerente numa grande empresa de desgotamento lá no Rio Só se for no Rio Parnaíba Que nada, Coxinha, Rio de Janeiro Deixa de ser besta, qual é a empresa que vai chamar um gerente fuleiragem Fuleiragem daqui pra ir lá pro sul pra fazer trambito Rapaz, Coxinha, eu não julgo rapaz não, meu Deus Tô julgando não, é fato Puxa a folha corrida dele pra você ver Ah é, Coxinha? Pô, eu disse pra ele que ele tá vindo aqui se despedir da gente Vixe, já prestou Pois tomara que ele fale só com você Porque se ele abrir a boca no meu rumo, eu dou humor mesmo nos dentes dele Eita, Coxinha, tu tá tão valente E você para de se meter no meio das brigas que eu arranjo Tá bom, por mim tudo bem, pode meter o pau, tá aí ele E aí, Coxinha, Isaías, beleza, tudo bem? Tá não, tá não, não tá nada bem não Diga que é mentira, diga, 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 diga O que, Coxinha? O que o Isaías acabou de me dizer, diga Ah, que eu vou sair da empresa? Coxinha, pare de chorar, Coxinha, que eu vou chorar também, oh meu Deus Ah, meus camaradinhas, parem com isso, vocês dois Ah, eu tô me emocionando também Pois então diga, diga que você não vai dizer o que, camaradinha? Gustavinho, não se vá Eu já não posso suportar essa nossa vida de amargura Oh, dois machos frescos, olha, eu tô indo porque eu tenho que buscar melhoria É por isso que eu topei Gustavinho, você é muito teto covarde Você não podia abandonar a empresa agora que tá precisando tanto de você Não, Coxinha, não, tem muita gente capacitada aí pra ficar no meu lugar, pra me substituir Que conversa é essa, Gustavinho? Me diga, é por causa do salário? É, lá no Rio de Janeiro eu vou ganhar muito mais Se for por causa de dinheiro, eu e o Isaías a gente autoriza você tirar metade do que nós ganha pra você É ou não é, Isaías? Licença aí, Gustavinho Peraí, Coxinha, que história é essa? Mas tá ficando doido Deixa comigo, confirma Ih, não é não, é? Não, 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 desça pra lá, desça eu e tentar minha carreira fora Valeu, galera, tô indo nessa, tchau Vai porque que é falta de empresa lá no Rio pra ser roubada é que não é Que é algo, Xavier, meu Deus, escreve, telefona, passa e-mail, meu Deus Vá, 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 vai-te embora, larápio Não tô dizendo mesmo um babão desse que não sabe fazer nada na empresa A não ser em benefício próprio, querendo ser gerente E tu viu, Isaías, como ele é mole? Na hora que eu tava me preparando pra dar a mãozada no pé do vidro dele, ele se abaixa? Rapaz, Coxinha, pra falar a verdade, esse momento aí eu não vi não Porque tu é lesado, Isaías E comigo é assim, gerente fuleiragem não procedeu A tesoura comer Carniça e tomo tesoura Carniça e tomo tesoura Coxinha